Oi gente, vídeo novo no ar! Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês as minhas bolsas Vocês estavam pedindo muito pra eu vir aqui compartilhar com vocês as minhas bolsas Tem muito tempo que eu gravei um vídeo desse tipo e eu não lembro quais bolsas apareceram aqui Eu acho que tem duas bolsas que ainda estão na minha coleção de bolsas que eu deixei E eu acho que a maioria já não tá mais Mas enfim, estou aqui, vim compartilhar, vim mostrar Então se você é novo aqui nesse canal e ainda não se inscreveu, se inscreve pra gente chegar em 100 mil inscritos Porque eu penso alto, então vamos lá Se inscreve, compartilha esse vídeo com a sua amiga E também não esquece de deixar o seu like pra mim que ajuda muito na divulgação do vídeo também, tá? Então bora lá, vamos começar Primeira bolsa que eu vou compartilhar com vocês é essa bolsa que eu tô falando Que eu acho que já apareceu num vídeo aqui de bolsas muito antigo Esse vídeo de bolsas deve ter aí uns 4 anos, mais ou menos Deve ter sido em 2016 que eu gravei E é essa bolsa aqui da Zara Ela é uma clutchzinha Eu confesso que eu quase não uso clutch Porém, ela é um item tão bonito que eu não consigo me desapegar E eu normalmente uso ela só em ocasiões assim mais especiais mesmo Que são, por exemplo, festa Então as últimas lembranças que eu tive dela foi uma festa Sei lá, que eu fui em São Paulo Foi a formatura da minha irmã que eu fui com ela Ocasiões especiais, ocasiões grandes Casamentos Eu uso essa clutch, mas não é uma bolsa que eu uso sempre Mas eu acho que é super importante você ter uma peça assim Pra quando tem uma ocasião especial, né? Eu amo essa bolsa Amo, não vou me desapegar Talvez daqui a 5 anos eu grave de novo um vídeo de bolsas e ela esteja na minha coleção Próxima bolsa eu compartilhei com vocês Assim que eu comprei Eu comprei essa bolsa na Black Friday de Portugal Quando eu tava fazendo intercâmbio E essa é a bolsa aqui da Parfois Parfois é uma loja que tem muito lá em Portugal Tinha aqui no Brasil, mas eu acho que a unidade que ela tinha aqui no Brasil fechou Aqui no Rio, eu não sei se tem em São Paulo ainda Mas ela é super diferente porque aqui ela é vermelhinha e aqui ela é laranja Eu amo essa bolsa, assim, muito E eu uso muito ela Ela tá toda sujinha Vocês estão vendo aí de longe? Não dá dano pra ver muito Sou muito básica em look E eu acho que os acessórios, assim, tipo sapato e bolsa principalmente Faz muito o look ser diferentão, né? Tipo, dá o toque especial Se vocês pararem pra olhar, tem várias bolsas, assim, coloridas Ou que eu boto um detalhezinho, assim, pra ficar um pouquinho mais diferente, sabe? Que eu gosto dessas bolsas mais diferentes Não que todas são diferentonas Tem bolsas básicas aqui também Mas enfim, eu amo essa bolsa Pra sair pra balada, pra um barzinho e tal É aquela bolsa que eu sempre uso E ela cabe muita coisa Parece que não, mas aqui cabe, sei lá, minha carteira Mentira, não cabe minha carteira Mas ela é ótima por conta disso Olha, tô lembrando Ela é ótima porque ela tem uns negocinhos aqui dentro Que dá pra você botar identidade, cartão Então, ela é a minha bolsa da balada Próxima peça é um xodózinho Que eu comprei no ano passado Eu acho que eu não cheguei a compartilhar aqui com vocês Em nenhum vídeo Eu acho que ela nunca apareceu E eu amo que é essa aqui Sério Eu amo o tom dessa bolsa Eu amo esse rosa É muito pink É muito maravilhoso E foi o que, assim Bati o olho nela Foi amor à primeira vista E eu falei assim Gente, eu preciso dessa bolsa E aí eu comprei essa bolsa E eu estou apaixonada Declaro meu amor por ela Eu amo essa bolsa Ela não tem exatamente nada demais Na verdade, ela é um modelinho assim Bem grandão, tá vendo? E ela foi de uma coleção de verão Eu comprei ela no final do ano passado Mais ou menos em outubro Na Arezzo E eu amo essa bolsa Próximo item Essa peça aqui Ela fica dentro de um saquinho, gente Assim, eu já comprei ela há séculos Eu já usei muito Mas eu tenho tanta dó dela Eu gosto tanto dessa bolsa Que eu continuo deixando ela no saquinho Ela foi a primeira bolsa, assim Mais cara que eu comprei E não digo mais cara Tipo Chanel Não tem bolsa de Chanel Aqui nesse vídeo Mas ela foi uma peça Que foi, assim, bem mais cara Do que qualquer outra bolsa Que eu tinha E essa aqui é da Shoots E vocês sempre perguntam Do outro vídeo Que eu gravei falando de bolsa Se ela é a média ou a baby Eu acho que ela é a média Porque a baby é bem menorzinha E eu acho o tamanho dela muito bom Ela, ao mesmo tempo Que cabe muita coisa aqui dentro Porque ela tem, tipo assim Várias, um milhão de divisórias Cabe carteira Cabe remédio Cabe celular Ela não é pesada em si O material, sabe? Então, é uma bolsa Chodosinha também Assim, que eu amo Guardo no saquinho até hoje Pra conservar ela Mas, enfim Eu amo essa bolsa Próxima bolsa Eu vou mostrar logo pra vocês A bolsa que eu comprei em Nova York Que eu já mostrei aqui Então, se você tá vendo os meus vídeos E viu vídeo-comprinhas Você já viu Eu também guardo ela num saquinho Eu vi uma dica na internet E, assim A maioria dessas lojas de bolsa Normalmente vem com um saquinho Assim, de TNT mesmo É muito bom você guardar as coisas As bolsas, assim Que você gosta mais Mais especiais Ou até todas as bolsas Que você quiser guardar Em saquinho de TNT Que aí você conserva o material Principalmente esses coros, assim Sabe? Sintéticos Que normalmente Eles despedaçam muito fácil Enfim Essa aqui é o meu xadó recente É o item mais lindo De todas as minhas bolsas É o item que eu ainda não usei direito Não usei direito Porque chegou a quarentena E eu estou usando ela Para ficar em casa Mentira, eu não tô Essa aqui Todas as outras que eu tava falando Ah, é super básica Pra mim É realmente Mas acho que essa aqui É a básica pra todo mundo, né? Qualquer look Ela realmente combina E eu tava amando usar ela Transpassado, assim Sabe? Eu acho super estiloso Eu acho o modelo dela Super estiloso Ela parece pequenininha E ela é exatamente Esse modelo médio, assim Mas ela é muito espaçosa Tem muitas divisões Muitas, muitas, muitas Tem tipo assim Uma divisão aqui Uma divisão aqui Uma divisão aqui É super espaçosa Cabe muita coisa Maravilhosa Não tenho nem o que falar Dessa bolsa Tô apaixonada Eu quero muito usar ela Muito montar vários looks Mas, por enquanto Estamos aguardando Esse momento de chegar Então, perfeita Eu amo Eu amo esse modelinho Minha mãe trouxe pra mim Também de uma outra viagem Que ela fez Essa bolsa aqui É da Zara E eu sempre acrescento Um lencinho nela Você nunca vai ver Usando essa bolsa Lisa Porque ela nunca tá lisa Ela sempre tá com Um lencinho pendurado aqui É uma bolsa redonda Amo essa bolsa Eu tava louca Por uma bolsa assim Redonda Na época que minha mãe Foi viajar Ela sabia disso E eu tava encontrando Várias bolsas aqui Ou que eu não gostava muito Ou que tava super caro E ela é muito boa Ela cabe muita coisa Ela parece muito pequenininha Assim, quando você olha Mas ela é super espaçosa Ela prende assim, sabe? Com um puxão Então é muito bom Então eu sempre usava ela assim, ó Três passados Saudades de usar minha bolsa Caramelo e preto São bolsas super coringas Que precisa ter, assim Que eu preciso ter no meu armário Porque são bolsas que combinam Com todas as coisas De verdade E essa aqui Além dela combinar com tudo Ela ainda dá um toque Super especial pra roupa, né? Que ela é assim Redondinha É um formato diferente Então Eu amo também, gente Eu amo minhas bolsas Eu acho que eu fiz A minha seleção certa aqui Mas duas bolsas Pra compartilhar com vocês Acho que essa aqui É uma das minhas Mais recentes Que minha mãe trouxe pra mim De Portugal E eu coloquei Um adereçozinho dela Essa aqui é a minha bolsa Do dia a dia Que eu tava usando Pra ir pro trabalho Pra faculdade e tal E ela é uma bolsa Bem grandona, assim Eu amo essas bolsas Muito grandes Que você pode colocar A vida aqui dentro Que tudo bem Que cabe Que tá cabendo A minha outra roxa Que eu amava Que eu mostrei aqui pra vocês Algumas vezes Ela se desfez toda Também assim Dois, três anos Usando a bichinha Todos os dias Tinha que acontecer isso, né? Então eu me desapeguei dela Mas reaproveitei o penduricalhozinho Que vinha Não sei se vocês vão lembrar Mas eu mostrei ela aqui pra vocês E tinha esse negocinho Que foi a primeira coisa Que eu mais amei Aproveitei e coloquei aqui Nessa bolsa preta Pra dar um toquezinho E aí ela é grandona Assim, basicona Minha mãe comprou Na H&M E eu acho que custou Uns 20 euros Ou alguma coisa assim E é a bolsa assim Que eu mais uso No dia a dia Pra todas as ocasiões Trabalho, faculdade Curso Então amo E aí por último Eu amo esse modelinho De bolsa assim Mais quadradinho também E esse aqui É da Zara Eu já tenho ela Muito, muito, muito tempo Ó É nesse modelinho aqui Pretinho Vocês me perguntam Muito Da onde ela é Sempre que eu apareço No Instagram Vocês perguntam dela Eu tô sem usar ela Um pouco agora Porque o fecho Tá com um problema Realidades Mas eu quero levar Num sapateiro Porque a bolsa Em si ainda tá Super direitinha Não tem nada Não tem arranhão Só realmente o fecho Que tá dando problema Eu vou levar no sapateiro E tudo bem Com certo Mas eu amo Esse modelo também Assim, é um modelo Super básico A última bolsa De verdade É essa aqui Da Parfois Eu comprei ela Numa viagem Que eu fiz Com a minha irmã E ela é uma bolsa Assim, de saquinho Na época eu tava levando Essa câmera Que eu tô gravando Pra vocês Na bolsa E a bolsa Todas as bolsas Que eu tinha Não cabiam direito E ficavam super pesadas E essa bolsa Aqui, ela é uma bolsa saquinho Que olha só Ela é super, super, super leve Super fina Então eu colocava A câmera aqui Pesava Pesava Mas não pesava Num nível assim Que não dava Pra aguentar Sabe E hoje em dia Eu uso ela Muito, muito Muito no dia a dia Também Ela tem um tamanho Ótimo E enfim Na época Ela também foi uns 20 euros Acho que todas as coisas Aqui que eu comprei De bolsa na Europa São 20 euros E é isso E é isso gente Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Vocês estavam pedindo Muito pra vir aqui Compartilhar as bolsas Com vocês E eu quero saber Beijo em vocês também Me conta aqui embaixo Nos comentários Qual é a sua bolsa favorita Qual é o seu tipo de bolsa Modelo Cor Que você mais gosta de usar Que eu quero muito saber E a gente se vê no próximo vídeo Um super beijo E até lá